Um filhote de peixe-boi foi resgatado por policiais militares às margens do rio Solimões, próximo a Iranduba, depois de uma denúncia anônima. Alex Costa tem mais informações. Pois é, a denúncia aconteceu no final da tarde de sábado. Os policiais militares receberam a informação de que havia um animal encalhado às margens do rio Solimões. Eles foram até o local, na M8, nas imediações do município de Iranduba, e de fato identificaram um filhote de peixe-boi de aproximadamente 15 quilos encalhado ali naquela localidade. Eles acionaram a polícia ambiental, que fez o recolhimento do animal e o levou para uma unidade de conservação. Depois de todo o tratamento, ele deve ser finalmente devolvido à natureza. Volto com vocês no estúdio. Neste fim de semana foi realizada mais uma edição do projeto Prefeitura Mais Presente. Dessa vez, o mutirão de serviços foi no bairro São Raimundo, na zona oeste da capital. Seu Daniel tem 39 anos, é venezuelano e está com a família há seis meses no Brasil. Ele está à procura de emprego e, por isso, procurou o serviço para tirar a carteira de trabalho. Mas aproveitou também para receber orientações sobre o meio ambiente e até ganhou uma muda de planta. Eu vim em busca da carteira de trabalho, mas como sou estrangeiro, não pude pegar a carteira porque tenho que meter por internet. O projeto Prefeitura Mais Presente é coordenado pela Ouvidoria Municipal e Proteção ao Consumidor e conta com a participação de mais de 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros. As pessoas no Prefeitura Mais Presente vêm bem cedo para a ação. Para poderem serem atendidas logo, às vezes, têm algumas senhas limitadas de alguns serviços, como, por exemplo, a emissão do documento, do registro de identificação, que é o RG. A sétima edição da Prefeitura Mais Presente aconteceu aqui no Cimei Madre Elísia, no bairro São Raimundo. E muitas pessoas foram atendidas e saíram daqui satisfeitas. Agora a expectativa é para a próxima edição, que acontece mês que vem, no bairro do Novo Israel. Nesse domingo, foi realizada a 14ª edição do Campeonato Estadual de Maitai, que reuniu vários atletas amazonenses. O dinheiro, os ingressos e os alimentos não perecíveis arrecadados na competição vão ser doados às vítimas do incêndio no bairro Educandos, em dezembro do ano passado. Na antessala do ringue, Giovanna mantém o foco. O treino é para fazer bonito em mais uma disputa. A atleta foi campeã na categoria 60 quilos em 2017. Venceu o gladiador do ano passado e agora busca um novo título no estadual amazonense. Ela é mais uma lutadora que chega para fortalecer o time feminino em competições de muay thai do país. Todo corpo e a gente também tem uma filosofia muito boa na academia, então você treina não só o seu corpo, é a sua mente, para estar focada lá. Nesse final de semana, Manaus sediou o torneio estadual de boxe tailandês, o conhecido muay thai. O evento aconteceu em uma escola estadual, no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A torcida marcou presença no evento e contagiou os atletas com energia positiva. Enquanto a adrenalina está em alta, dentro do ringue, aqui do lado de fora, a expectativa é por quem vai levar o troféu de campeão do torneio. Essa é a 14ª edição do campeonato de um esporte que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Amazonas. Primeiro, as pessoas estão procurando a sua boa forma, né? Então, graças a Deus, os atores, as celebridades estão fazendo muay thai e isso tem nos ajudado muito a divulgar o esporte no Brasil. E para quem pensa que o muay thai é só violência, está muito enganado. O Abraim está no esporte há cinco anos e enumerou para a gente algumas vantagens de praticar a luta. Não tinha ideia de lutar, de competir. Era apenas praticar um esporte para sair da rotina, sair do sedentarismo e manter a saúde. Mas aí, então, quando a gente vai conhecendo, passa a gostar, começa a entrar nesse mundo e começa a querer se superar. E foi no ringue que ele conheceu a Kathleen. Um amor que faz a diferença na hora em que o Abraim fica frente a frente com o oponente. Treino, treino. Só treinar mesmo, né? Porque a gente não tem essa habilidade que a maioria tem aqui, né? Mas a gente gosta. 89 atletas se inscreveram para o campeonato estadual. O valor dos ingressos e quase meia tonelada de alimentos arrecadados serão doados às vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos, em dezembro do ano passado. Boa ação. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira. Um ótimo início de semana. Legenda por Sônia Ruberti